Tangenciar ou fugir do tema. Será que eu posso ter feito isso na minha redação do Enem ou no meu concurso? É muito importante você entender qual as informações você tem que reunir dentro da proposta, da temática pedida na redação do concurso que você vai prestar para que você não seja desclassificado, muito menos perca ponto por isso e consiga aí mostrar o seu conhecimento e colocar suas ideias no papel. Por isso eu quero te explicar agora qual é essa diferença que pode ter sim entre tangenciar, que é uma coisa completamente diferente de fugir do tema e são completamente diferentes de estar alinhado com o tema. Vem comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, prof de português de redação aqui do Redação Online e hoje eu vim esclarecer para vocês essa diferença que existe entre você fazer tudo bonitinho dentro do tema entre você tangenciar e você fugir do tema porque são coisas muito, muito, muito diferentes. Aproveita que você está aqui comigo, deixa seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, ative as notificações por aqui porque toda semana sai vídeo novo, né? E você sabe que a gente faz aquela belezinha maravilha de corrigir a sua redação porque daí você não vai fugir do tema, não vai tangenciar, vai estar sempre muito, muito, muito alinhado porque corrigindo você consegue entender os seus erros, sabendo os seus erros é possível que você melhore. Quem não sabe os seus erros não tem como melhorar isso na vida e na redação. Então, muito filosófica é ela, claro, com certeza. Mas agora a gente tem que falar mesmo aí de tangenciamento e de fuga, tá? São duas coisas diferentes, Shai? São. São duas coisas bem diferentes, tá? Nas duas você vai se prejudicar, mas são coisas diferentes. Se a gente pensar assim, ó, fuga do tema, tá? A fuga do tema é algo que não tem nada, 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 tipo nada, tá? A ver com o que a proposta do concurso, do ENEM, do vestibular, enfim, pede pra você. Mesma coisa que eu pedi pra você falar sobre produção de frutas, assim, falar sobre salada de frutas e você falar sobre motor de carro, isso é fugir do tema, tá? Ele não tem nada a ver, ele não tem nenhum ponto em comum, ele não tem consonância, ele não traz abordagem, ele não fala disso, tá? E a gente pegar, por exemplo, agora o último tema do ENEM. Bem comum a todos os candidatos aí, todo mundo que faz concurso e vestibulares, viu o tema do ENEM, que ele é o em comum aí do Brasil, né? Que vai falar sobre invisibilidade e registro civil, tá? Invisibilidade e registro civil. Então, seria a mesma coisa que pegar invisibilidade e registro civil, e eu tenho que fazer sempre uma comparação pra vocês entenderem como pode funcionar essa fuga, né? Eu pegar isso e eu falar sobre o aumento de 10, 13 entre os jovens. Não tem nenhum tipo de relação, tá? Isso é fugir do tema. Quais são as consequências de fugir do tema? As consequências de fugir do tema é que você é desclassificado, você é eliminado, você não faz mais parte daquele processo seletivo. Por quê? Toda cartilha, né, de orientações no edital, sobre a redação, ela vai trazer uma cláusula sobre a questão de fugir do gênero e a questão de fugir do tempo, tá? E isso faz o quê? Porque tira você da possibilidade de concorrer àquela vaga ou àquela classificação. Então, fugir do tema, sim, é você falar sobre outra abordagem. Beleza, Chai, entendi. Fugir do tema é algo, assim, muito difícil de acontecer, tá? Fugir do tema. Mas aí vem o tangenciamento. Ou seja, pensa assim, ó, eu tenho um círculo aqui, vou passar uma tangente, né? Eu tenho um círculo aqui, que é o meu tema. Poxa, eu até esbarrei em algum momento, assim, sobre uma ou outra palavra do tema, mas eu saí completamente do meu eixo. Isso é tangenciar. Pegando a ideia do Enem, né, que vai trazer invisibilidade e registro civil, para tangenciar esse tema, o que você deveria, o que você poderia ter feito, né? Você, em algum momento, ter usado algo de cidadania, mas, por exemplo, falar, assim, dos... Talvez falar somente, tá? Somente do direito ao voto. Não falar nada de quem não tem registro ou não. Só falar que o cidadão, ele tem que votar, porque isso é um exercício da cidadania. Você levou por outra perspectiva que não tem nada a ver, mas tem o ponto em comum, que é um exercício de cidadania, o fato de você votar. Então, você não abordou nada sobre registro civil, não falou em nenhum momento das dificuldades, ou de que a pessoa, por não ter o registro, por não ter documento, ela não vota. Não falou nada disso. Falou só sobre o direito ao voto e que votar é exercer cidadania. Aí você tangencia. Por quê? Você não fugiu do tema, porque tem um ponto em comum, que é um exercício de cidadania, mas você não tocou em nada do assunto. Aí o que acontece? Nesse ponto, você tangencia. Mas se você, assim, pegou e falou muito sobre o direito ao voto, pegou todos os pontos ali e falou sobre o direito ao voto, mas falou que quem não tem registro civil não tem direito a esse voto, isso é um problema. Pronto, você já não tangenciou. Você já está dentro da abordagem do tema. Então, para tangenciar, gente, também não é tão fácil assim. Porque se você entendeu um pouco e colocou um pouco nessa abordagem, colocou palavras que, de fato, tenham lá dentro dessa temática, você já não vai tangenciar. Você já vai conseguir ficar dentro da abordagem. Muitos alunos, eles saem dos vestibulares, das provas, do Enem, com o sentimento de, nossa, eu acho que eu não compreendi o tema todo e eu tangenciei, eu errei, eu não consegui, eu fugi do tema. Não. Fugir do tema é você não colocar nenhum tipo de palavra de abordagem que tenha a ver, como eu falei, era sobre produção agrícola e você falou sobre motor de carro. Isso é uma fuga total. É um ponto diferente. Tangenciar é você usar só uma palavra, algo que até tenha um pontinho, mas não falou do tema em si em nenhum momento. Aí você pode ter um tangenciamento e aí você vai perder ponto, né? E aí você vai perder ponto naquela competência que vai entender que você compreendeu a proposta, relacionou, interpretou. Muitas vezes vocês fazem um texto lindo, de maravilhoso, assim, perfeitinho, quatro paradas, citação, alusão histórica, colocam a tese, colocam um grande de dois pontos aí de problemática, vão lá, argumentam, né? Colocam um dado estatístico, colocam um livro, fazem a redação pop, colocam algo numa série Netflix, sabe? Constroem uma proposta de intervenção toda bonitinha, mas não tinham entendido a interpretação exata do tema. Essa galera agora de 2021, em relação à cidadania, tem muita gente que falou, eu não entendi que o registro civil era falar da certidão de nascimento, que era falar de ter a documentação. A gente vai ter que analisar aí depois, lá nas perspectivas, qual foi a galera que tangenciou, né? E quantas pessoas fugiram, talvez tenha um acréscimo aí de pessoas que fugiram do tema, porque não sabiam que registro civil era a certidão de nascimento, tá? Era ter um comprovante que prova, né? Que você é um número, é um dado dentro do Brasil, é uma quantidade de pessoas, está nos cadastros e tem direitos, tá? Então, se você não fez nenhum tipo de abordagem que traga ou noções de cidadania, ou benefícios, tá? Aí a gente pode ter, talvez, aí um tangenciamento. Mas para tangenciar, vejam bem, não é tão fácil assim tangenciar, porque a gente é levado dentro da correção ali a considerar, sim, tudo que o aluno escreve, tá? Então, qualquer linha de abordagem que tenha relação com o tema, ela já é validada dentro do tema. E o que você vai perder ponto? Você não vai perder ponto pela estrutura, se você tangencia, você não vai perder ponto aí pela correção, pela coerência. Você vai perder ponto lá na ideia que vai dizer o quanto de conteúdo, o quanto você conseguiu relacionar e abordar e fazer as conexões com o tema. Claro, né, gente? Também, dependendo da linha de estudo que você tem, se você não conseguiu interpretar o tema de um concurso público, significa que a gente tem, sim, que dar um passinho junto aí atrás e voltar a estudar a redação para melhorar. E aí eu volto e reforço com vocês que a correção vai te impedir totalmente de você tangenciar ou fugir do tema. Por quê? Porque tendo um corretor ao seu lado aliado para ver como que você escreve e ver o que você erra, vai te direcionar antes da prova real, que é o dia do seu processo eletivo, o dia do seu concurso, o dia do seu Enem. Eu vou deixar até aqui para vocês o link do Redação Online para você olhar e achar o pacote que faz mais sentido para a sua vida para que a gente não tangencie, menos ainda, fuja desse tema. Eu te aguardo na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Eu estou sempre aqui com vocês. Te aguardo também nas nossas redes sociais, muito TikTok para vocês. Um beijo, bons estudos!